A Luísa acabou de chegar. Ai, sério. Ela foi mesmo. Não, ela deve ter um pouco de ficar por baixo, né? Não quer saber? Que bom. Será que o Ali vai achar também? Não, a senhora levou um pouco pra ele. Tá. Se não... Isso foi um teste, dona Chiara. Não tem de vida eu falar pra ele. Mas quem acha que ela tava de penetra e expulsou ela? Isso é perfeição. Não, não sei. Oi, amor. Sério, Tinha? Tô comendo um peso pra ele. Hum? Tô comendo um peso pra ele. É um peso pra ele? Não é. Não é que a gente comenta. Não, não tem nada a ver pra ficar incomodado. Não é questão de... Por que não tem nada a ver a ataquilita? Por que tem a ver a ataquilita? Ela é com a amiga, não é com a amiga. Não dá pra entender o que você passa na cabeça das pessoas, né? Os relações das pessoas. É, às vezes é difícil. Por que? Qual que é que ela quer provar pra beleza? Não tô entendendo isso. O que é que ela quer provar pra beleza? Não é a gente tá no dia da nossa festa. Entendeu? Pra estar com o justo também pra comemorar o nosso compromisso. Aí eu não compro, basta a mulher saber que a gente vai fazer uma festa com o outro. Ela tem que estar aqui. Tem que ver, deixa esse justo. Não é brincadeira, isso. Tá mais o comandante de pedir dinheiro. Não é brincadeira. A unha queria fazer desfeitar agora que ele vai devolver o pão pra ela. Vai devolver o pão pra ela? Vai sim. Falando no início, segunda-feira é o dia. Segunda-feira. O dia da reunião é importante lá passar pra ler uma história dos casalones. Você, ninguém, né? É o dia. Uma coisa tem a me contar e tudo a ver. Tudo a ver. Quando eu tenho a entrada, né? Que eu tô só reparando aqui, desprezando. Oxi. Eu tô começando a achar que ele não vai vir. Sim, ele não vai vir. Aproveita a festa que tá boa demais, minha filha. Deixa pra lá. Já que a gente vem e agora a gente fica. Tem que ir embora agora não. Se quiser ir tomar um lá, tudo bem. Olha a ela. Só quem tá sendo bem no Rio de Janeiro, né, criança? Ou se que eu não tenho saudade nenhuma daquela marocája de lá. Viste? O que é que tá, Brisa? Não conhece mais não? Não conhece mais não? Isso sim. Tava me vendo ali, que tá apontando pra gente. Também tô sabendo da marocája que você fez com o meu nome lá em Manacaru. Que bonito, né? E tudo se confirmou, né, cheirosa? Isso é adicional. Vai ter a ferramenta de DNA pra saber de quem é o clima. Então, vamos ver. Não responde não, disse, Brisa. Não responde não. De pai, eu vou falar. Tudo bem? Lembra de mim? Kaique. Sou amigo do Lopes. Ah, lá na praia, né? Que a gente se conheceu. Tudo bem? Tudo bem. A gente não tá mais junto. Não sei mais. Ah, eu fui sabendo. É uma pedra. Será que ele é o doido? Eu não fiz a presidência do meu pé. Prazer aí. O que é que você tá fazendo aqui? Que você não foi pegar a loiva? Ah, eu não sei o doido. O que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Eu não sei. O que é que você tá fazendo aqui? Ninguém que trabalha lá na empresa dele, sei lá. Não sei se eu já vi ou não registrei. Já parou pra pensar se essa filha dele é dele, né? Porque eu não sei. Não sei se eu não sei. É pelo que me consta. Peraí. Peraí. Eu não tô a dor dele. Pode tanto. Pode que teve. Mas ele é inférito, mas não é estréio. mas para pensar também olha só você pode ter filho esse garoto que está perdido quando você quer ter cordeira também pode sim foi eu que falei isso para você mas não pode não pode não pode não pode preferir não foi isso que disse o resultado do exame não precisa falar porque a gente já falou tudo o que a gente tinha para falar e aí 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 Obrigado.